Dois homens foram presos depois de tentarem fugir da abordagem policial com um carro absolutamente recheado de drogas. Conversando com os policiais, eles tentaram se justificar. O motivo seria... Ah, que coisa, hein? O motivo seria o desemprego? Alguém acredita, hein? Alguém acredita que eles estão fazendo tudo isso aí por conta do desemprego? Ofereça para eles, para Carpi Roça, para trabalhar como diarista, para ver se eles aceitam. Aceitam nada. O motorista deste carro tentou escapar de policiais militares da rota do 23º Batalhão durante a noite. O automóvel passava pela cidade industrial de Curitiba, mas foi alcançado. E o motivo da pressa do motorista de tentar escapar da polícia é porque dentro do automóvel tinha droga. Além de rachixe, os policiais também apreenderam uma munição. Já no apartamento do motorista e do passageiro, mais drogas foram encontradas. Lá foi localizado uma grande quantidade, né? Tanto da substância normal rachixe quanto mais maconhas prensadas também, né? Fora uma pistola 9mm. Os dois presos foram levados à central de flagrantes de Curitiba. E os dois conversaram com os policiais. Eles disseram que vendiam drogas por causa do desemprego. Relatou para a equipe ali que realmente as drogas eram dele ali, que fazia o tráfico de drogas, né? Que estaria desempregado e que estaria vendendo os tropecentes aí, né? Para sustentar a família, né? Também entre a noite e a madrugada, o serviço de inteligência do batalhão de polícia de Rony localizou este carro. O Ford Fiesta era apontado em várias denúncias relacionadas ao tráfico de drogas no bairro Chaxim, em Curitiba. Isto se confirmou com a abordagem do motorista e da passageira. Ele também tentou fugir. No veículo, a polícia apreendeu mais de 10 quilos de maconha. No veículo, a polícia apreendeu mais de 10 quilos de tráfico de drogas no bairro Chaxim, em Curitiba. No veículo, a polícia apreendeu mais de 10 quilos de tráfico de drogas no bairro Chaxim, em Curitiba.